Dá uma olhada nesse vídeo e veja o poder do som. Você quer dizer que é muito bom, a natural frequência do tuning porcê é de 260 Hz. A sound like this, quando eu chegar perto desse ping-pong-ball, você pode ver que é resumindo enough para que o ping-pong-ball realmente balance o ping-pong-ball. Agora, a frequência do este tuning porcê tem uma pequena coisa no top, que faz isso de 240 Hz. Se eu pegar isso aqui, nada acontece com o ping-pong-ball. Mas o que acontece quando eu tirar isso, e agora todos têm a mesma frequência? Check that out. Então eu posso incite esse ping-pong-ball com a sound-lase, e esse é o longo da frequência. E é só um pouco. E aí, você gostou desse vídeo? Então curta, comenta, compartilha, me segue para mais vídeos. Tchau!